Jogamos e estamos começando com mais um vídeo aqui no canal Como vocês vão ver, mais um vídeo do Cring Show Vamos lá nesses vídeos, para a derrotação Galera, meu objetivo hoje é ir em outra ilha Explorar outra coisa Então o que eu vou fazer? Eu preciso fazer coisas, né? Vou fazer uma picareta A picareta quebrou no outro vídeo Que eu sei que vai lá Madeira, madeira, aqui é uma madeira Aqui é uma frutinha, que eu vou fazer de comida Mais uma madeira Mais uma madeira, só para dar certeza Agora eu vou aqui Construir Picareta para pedra E aqui é o machado Qual que eu quero? Qual que eu tenho? Daqui a pouco eu construo errado Fica lá Já construí um trem errado Agora eu preciso de um machado Machado criado Tô pensando em ir em uma ilha aqui Explorar, né? Se eu estiver gostando Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha eu tô pensando nessa ideia aqui ó caravana atacada, troféus, dois, quatro, cinco, vou vir aqui mesmo tem muita ideia pra nós explorar aqui olha que tem mais ilha pra cá, tem mais uma ilha pra cá tem muita coisa que eu quero agora, que eu cheguei aqui né, vamos entrar na ilha os objetivos é construir uma casa muito boa e, e tirar todas as ilhas, né pô bicho, já entrei na ilha sem nada na mão, vamos pegar esse aqui daqui, bicho aqui olha, não aceita porrada, nós vamos pegar um item me enrola velho vou pôr uma calça, uma garrafa, olha isso, não sei pra quê que vai vou comer aqui vou pegar pedra né, pra ganhar nível madeira, que é bastante importante muito importante, mas não é bastante importante muito importante nossa, tem um trem aqui de cavalo empurrado, com gente dentro mais uma faca e eu não tenho espaço não, não tenho mochila é mesmo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma mochila aqui, oxi velho tá certo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma mochila é, se tem mochila aqui né construção, saco de pano o que eu vi isso aqui é um tempo tem pra carregar mais coisa nossa, dá pra criar muita coisa aqui velho nós ainda estamos no primeiro episódio eu quero aprender a fazer saco de pano aqui eu vou fazer, preciso de corda Full Vargas iiii acalma é, preciso de duas, preciso de mato crédito mano, é o cavalo é o cavalo Isso, tem como ver o cavalo, porque ele deve ter outro. Nossa, mas tem que sair dentro do cavalo, não. O cavalo já tá falecido. Nossa, preciso fazer um salto aqui. Vou pegar a prática, senão vou ficar tendo. Vou pegar isso aqui. Não quero quebrar a árvore, quero pegar o matinho no chão. Não é possível que tem que ter um mato, não, fã. A árvore. A árvore que tem que ter um mato. Aê. Não, mas só pra pegar ali, inventar. Eita. Vou comer essa carne aqui, eu não quero. Eu preciso de batar zumbi, eu não tenho que fazer zumbi. Eu não sei o que lá, que não me deu nada. Eu não me deu um item. Achei o meu mato. Mato já tem, que é dois. Agora eu preciso de... Ó, mais cavalo morto, cara, velho. Nossa, tá calhado. Já achei que eu não ia conseguir a corda, já consegui a corda. Uma coisa é deixar essa pedra aqui pra cá, eu vou pegar essa corda. O que que é isso? Come. Mime. Vou precisar achar um zumbi. Zumbi? Ah não, será que nesse trem aqui não tem? Nossa, mas que tinha muito vento. Será que nesse trem aqui não tem corda, não? Não, eu quero esse aqui e jogar fora. Ok. Vou pegar o que? Vou pegar esse trem aqui e esse nível. Não sei o que que é esse. É o negócio de colocar água. Nossa, eu não entendi que merda que não é. Então, onde que faz esse trem aqui aqui? Nossa, eu precisava só de mais duas cordas. O que que é isso aqui? Grado. Eu não quero grado. Grado eu tô lá em casa. Eu já filiando, tem um desse aí, né? Mas que eu recordo aqui, né? Eu não sei o que é, eu vou pôr. E uma garrafa cheia, essa garrafa aqui tá. Recipiente vazio, dividindo. Não, quero dividir, não. Mas aqui tem que ter corda, né? Por favor. Tem que ter corda aqui. Não tem corda. Ah, não. Não tem aqui, não tem que jogar fora, não. Tem pano, tem esse aqui, tem esse aqui. Se alguma coisa, pega um pouco. Deixa eu pegar, colocar esse aqui no lugar de pé, gente. Eu preciso achar um zoom. Deixa eu ver se aqui tem sombria, então. O que que é isso aqui, né? O retardo. Aqui é a corda. Olha ali, ó. Três cordas, velho. Deixa eu ver quantas cordas eu preciso fazer um saco de... Não, faltou uma corda. Tem um gafo. Isso aqui é... Es-tenho, es-tenho. Oxe, quero senão. Eu preciso da corda. Olha a corda, da corda, da corda, da corda, da corda. Hum, tem corda. Preciso da corda. Por favor, me dá uma corda. Uma cordita. Olha. Uma porra. Uma melhor que essa aqui. Uma colher. Que que é isso aqui? Olha. Olha ali, olha. Carnazinha. Ah, deixa eu ver o negócio pra me colocar aqui. Ah, já tem mais um espaço. Agora pra aqui que eu vou. Hum, hum, hum. Preciso de corda. Eu quero uma corda só, gente. Uma corda. Achei. Duas. Uma porção. Cê é doido. Agora é assim. Não, né? Não é aqui. São quatro matos, velho. Se eu não debaixar matos aqui, eu tô lascado. Como é que acontece isso aí? Nossa, que demais. Achei mais um matos aqui, né? Aqui era o mar. Um, três, quatro, eu tô só um, velho. Mas nessa ilha todinha aqui não vai ter o mar. Nossa, não tem o mar aqui, meu Deus. Não tem como abrir o mar pra ter, não. Fruto, mas não é o mar. Oh, meu Deus.